Fala, superestudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Muitos estudantes sempre se dirigem a mim pedindo ajuda. E é muito fácil detectar que a pessoa está fazendo a coisa do jeito errado. Veja só essa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu pensei exatamente nos estudantes. É mais fácil você apostar uma corrida de tênis ou de salto alto? O que você prefere? Como é mais fácil? Se você tivesse que começar a correr agora, o que você ia colocar no seu pé? Fala pra mim. Deixa eu aproximar mais aqui pra imagem ficar melhor. Olha só. Se você fosse fazer uma corrida de 50 metros, 100 metros, uma maratona, você ia querer correr como? Com um tênis ou com um sapato de salto alto? É ou não é? Ainda mais, quando nós falamos de estudo, geralmente as nossas corridas não são de 100 metros. Quando nós falamos de estudo, de aprendizagem, as nossas corridas são perfeitas maratonas. São corridas longas, de longo prazo. Já pensou o que significa correr uma maratona de 42 quilômetros de salto alto? Não funciona. É isso que muito estudante faz. Passa 20 mil horas, passa 10 anos, 15 anos, 20 anos da sua vida estudando de salto alto. O que significa isso? Estudando usando a ferramenta errada. Estudando do jeito errado, com o método errado. Na verdade, não é que está usando o método errado. Na verdade, não está usando método nenhum. Está estudando de qualquer jeito. Então, não adianta se enganar. Não adianta você ter sapatos de salto alto muito bonitos, como esses que você está vendo aqui, nem que eles sejam cravejados de brilhantes. Não adianta. Não adianta ter um salto lindo, maravilhoso, se ele não foi feito para você correr. Você precisa de um tênis. Nesse caso aqui, é melhor correr até descalço do que correr de salto alto, que o perigo de você se machucar aqui é muito grande. E isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui é uma ficção. Está bem? Você precisa de um método certo. Isso aqui, essa imagem, é o que nós chamamos de método para inglês ver. Parece, mas não é. Parece que você está estudando certo, mas não está. Então, não existe nenhum tênis de salto alto. Também não tem isso. Então, há métodos e métodos. E o método como estudar pode te ajudar a fazer, a percorrer a sua maratona com muito mais conforto, com muito mais serenidade e com muito mais segurança de que você vai aprender de verdade e vai conseguir alcançar as metas que você tanto almeja conquistar. Então é isso. A dica de hoje é só essa. Você precisa estudar com o método. Quem estuda sem método é como aquela pessoa que resolve fazer uma maratona calçando um sapato de salto alto, usando a ferramenta errada. Não dá para você usar um martelo como chave de fenda. Às vezes você pode até usar um alicate para bater num prego, tá bom? Mas não é a melhor ferramenta possível. Então, a melhor ferramenta que você tem para aprender do jeito certo é um método. E esse método chama-se Como Estudar. Me acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Baixe o e-book Como Estudar no site comoestudar.com.br ou no link que eu vou colocar aqui para você aqui embaixo. O e-book você já conhece, é esse e-book aqui. Você pode baixá-lo gratuitamente lá no site comoestudar.com.br ou no link que eu deixei aqui embaixo para você. E eu quero começar a te ajudar a estudar do jeito certo, tá bom? Calçando o calçado, utilizando o calçado correto. Se você for para uma festa linda e maravilhosa, aí você pode pôr um salto alto. E se você for homem, você pode pôr o seu sapato de salto baixo, mais sapato, a sua bota, pode colocar o que quiser. Mas, na hora de correr, você tem que pôr o tênis. Na hora de estudar, você tem que usar o método certo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu ebook Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o ebook Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E aí E aí E aí